Jesus também orou antes de tomar algumas decisões importantes. Sempre ele estava em oração e ele, quando tinha que tomar uma decisão e aquela decisão era crucial para o seu ministério, ele entrava em oração. E a palavra de Deus nos diz que, e aconteceu que naqueles dias, subiu Jesus ao monte a orar e passou a noite em oração. Jesus estava numa vigília. E quando já era dia, Jesus chamou assim os seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também os chamou de apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 13. Veja que coisa, que é algo interessante que nos chama a atenção nessa passagem. Quem escolheria um ministério, quem escolheria um grupo de secretários ou uma equipe de trabalha sem antes procurar fazer uma seleção, uma seleção de pessoal de IRH. E para isso, você pede ajuda de um setor de IRH para fazer a seleção das pessoas, das melhores pessoas para compor o seu time. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós poderíamos escolher esse time, se nós, muitas vezes, somos falhos no nosso julgamento, na escolha, na hora de tomar uma decisão, de saber quem eu vou colocar em qual posição. A oração, a oração pode nos trazer essa resposta. Porque clamando ao Senhor, Ele pode nos mostrar a quem nós devemos chamar e a quem nós devemos indicar para esta ou aquela posição. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é muito importante, porque, veja ali, estava o alicerce que estava sendo montado sobre a rocha fundamental que é Jesus Cristo, as pedras daquele alicerce, os seus apóstolos. Louvado seja Deus. E como isso poderia ser feito de qualquer maneira? Sem oração. E Jesus orou. E no dia seguinte, Ele escolheu o bolso. Louvado seja o nome do Senhor. E nos deixa aí um grande exemplo para partidores, para qualquer tipo de homem, de negócio, ou na casa do Senhor, ou externa, nos seus negócios seculares, ou nos negócios da Palavra de Deus, do Reino de Deus, pedir a ajuda de Deus em oração. Saber a quem você vai pedir, a quem você vai indicar para esta ou aquela posição. A oração é pedir a ajuda a Deus. Quem eu vou indicar? Quem deve ser chamado? Eu quero me lembrar aqui agora do profeta Samuel. Quando o Espírito de Deus manda ali a casa de Jessé para ungir dentre um de seus filhos, um que seria rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Samuel chega ali e vê os filhos de Jessé, moços jovens, altos e fortes e bonitos, e ele vê cada um passar ali em fila, e ele diz, certo além, é este que o Senhor tem que ser agradado para ser rei. O Senhor lhe diz, na mesma hora, eu tenho rejeitado. Louvado seja o nome do Senhor. E todos passaram, até que não tinha mais nenhum, e ele pergunta, acabaram-se os lanceiros? Ele só resta agora da vida, que está lá no campo, apacentando a ossofeira. Manda trazê-lo de prece. Que nós possamos ter essa humildade de orar, de pedir esse auxílio ao Senhor, antes de fazer uma escolha, antes de consagrar alguém, antes de chamar alguém para um ministério, para uma posição, para um ministério de crianças, de jovens, de adultos, de senhores, de senhoras, na casa do Senhor. Porque nós estamos lidando com o reino de Deus. Que nós tenhamos essa sabedoria, que Jesus nos deu como exemplo, de ir orar e pedir ao Senhor os nomes, Senhor, de quem tu estás chamando para servir na tua casa. Louvado seja Deus. Jesus também orou, antes de outras decisões importantes. Por exemplo, uma certa vez, Jesus Cristo passou a noite em oração no Monte das Oliveiras. No episódio antes, no episódio antes da mulher adulta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá em João, capítulo 8, versos 1 e 2, Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e ali em cima. Quando trouxeram uma mulher adulta, apanhada no seu próprio rato. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus irmãos e irmãs, que o escritor da carta de Tiago, ele nos diz que quem, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a todos, e a ninguém ele passa em gosto. O Senhor tem sabedoria, ele nos dá, é só nós orarmos. E a gente precisa dessa reserva de oração, onde a gente está orando, porque a gente não sabe o que vai enfrentar no dia de manhã. Então, a gente precisa estar orando hoje. Para quando um episódio como este, da mulher adulta, se deparar dentro de você, e você agora vai ter que tomar a decisão, e vai dar tempo de você dizer assim, agora, peraí um minuto aí, vocês aguardem, que eu vou ali orar para tomar a decisão. Às vezes, não tem tempo. E quando é possível, a gente vai, a gente ora. Mas quando não, a gente tem nossa reserva aí, chama aqui, Senhor, porque eu preciso de Tua ajuda para jogar com sabedoria. Como o sábado do Mão, que jogou entre as duas mulheres e o filho da mulher, para encontrar a mãe verdadeira daquela criança. Assim, Jesus também disse, com sabedoria, se alguém está sem pecado, atire, pois, a primeira pedra contra a mulher. E todos aqueles homens foram saindo, saindo, um a um, até que Jesus disse para ela, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ela respondeu, não tem nenhum, Senhor, mas todos foram embora. E ele respondeu. E ele lhe disse, nem eu também te condeno. Vai, pois, em paz, e não peques mais. Louvado seja Deus. A paz o Senhor te dá, mas Ele domiciona a você, não peca mais. Louvado seja Deus. Por isso, as decisões importantes que nós temos que tomar em nossa vida, tem que estar sobre cobertura de oração. Louvado seja Deus. Por isso, é muito importante essa reserva de oração.